Olá, olá amigos, olá Giovana. Oi, Giovana, entramos em dezembro, hein? Olha só o mês que finaliza o ano. Olha, o tempo passa rápido demais. Giovana, ao longo dos últimos dias a gente tem assistido um verdadeiro escândalo de corrupção sendo deflagrado no estado da Bahia em torno da cúpula do seu judiciário. Há quantos anos a gente fala aqui que o Brasil precisa aprender a olhar para a justiça? Já imaginou se a justiça fosse efetivamente justa? Se os operadores da justiça operassem, trabalhassem, tratassem com aquilo que eles têm em mãos sem influências externas associadas ao universo da corrupção? Giovana, eu não estou querendo dizer aqui, obviamente, que todo o judiciário é corrupto. Seria uma falásquia da minha parte. Seria um assombro dizer uma bobagem dessas. Mas o que eu quero dizer é, por que a sociedade se preocupa tanto em apontar o dedo para os políticos eleitos por nós mesmos e muitas vezes generalizar chamando-os de corruptos e a gente costuma isentar de maneira tão clara o poder judiciário em boa parte das nossas análises? Será que o caso da Bahia é uma exceção? Eu perguntaria aqui se é uma exceção do ponto de vista da corrupção ou se é uma exceção do ponto de vista da punição. E, infelizmente, eu tendo a ficar mais atento e afeito à minha segunda colocação. Tenho a mais absoluta certeza que no judiciário brasileiro e nos órgãos de justiça do Brasil tem muita gente correta. Mas, infelizmente, cada dia que passa tenho mais certeza que tem muita coisa para ser tirada debaixo desse tapete. Avança, democracia. Avança. Avança.